Nos últimos anos, o governo federal conseguiu aumentar o número de institutos federais de educação profissional em todo o país. Qual foi o reflexo para as pequenas e médias cidades brasileiras? E, a partir do plano de ascensão da rede federal, que reflexo econômico o senhor acredita que se poderão obter nas regiões que receberão investimentos? Olha, Samuel, eu agradeço a sua pergunta, porque pouca gente percebe como a educação pode ajudar o Brasil a reorganizar o seu território. Quando você leva um campus universitário para o interior, quando você leva um campus do Instituto Federal para o interior do país, você ajuda a descentralizar as atividades econômicas, levando emprego, renda e qualidade de vida para as cidades de médio porte. Nosso país é marcado por uma forte concentração de investimentos nas regiões metropolitanas. São 40% da população brasileira mora em região metropolitana. E isso é um equívoco que a educação pode ajudar a corrigir. Então, ao levarmos 126 campos universitários para o interior e 214 escolas técnicas, isso apenas no governo Lula, fora o anúncio que a presidenta Dilma fez de continuar esses investimentos, o que vai acontecer? Nós vamos desinchar as regiões metropolitanas e fazer crescer com qualidade as cidades de 100 a 300 mil habitantes, de 100 a 500 mil habitantes. Ou seja, nós vamos descentralizar o desenvolvimento, colaborando com os grandes centros que vão se beneficiar por essa fixação do jovem no interior do país. Nós temos que continuar esse processo para que a juventude tenha oportunidade, se não na sua cidade, próximo à sua cidade, sem ter que se deslocar para as capitais, para ter acesso à educação profissional e à educação superior. Então, nós vamos melhorar a qualidade de vida nas nossas cidades, sobretudo nas grandes, ao descentralizar para as médias cidades os investimentos e os equipamentos educacionais.